Fala galera, professor Ramon Matos, mais uma vez aqui no curso preparatório passeio trazendo uma super dica de língua portuguesa para você aprender de forma simples de forma descomplicada e dominar a língua portuguesa que é muito fácil e você vai aprender Vamos lá, hoje falaremos sobre o aposto O aposto em geral, em geral, é uma expressão, uma palavra, uma expressão explicativa Simples, nós aprendemos só um e nós vamos aprender os outros hoje Vamos lá, quando eu tenho o primeiro exemplo aqui Brasília, capital do Brasil, tem crescido muito E aí, observe uma coisa, quem que tem crescido muito? Quem que tem crescido muito? Está aqui, Brasília Brasília é o meu sujeito simples Entretanto, capital do Brasil está explicando melhor Está dizendo quem é o quê? Brasília Então, neste caso, aqui eu tenho um aposto, que é o mais conhecido e é chamado de aposto explicativo Ramon, o que é um aposto explicativo? É um termo que explica o anterior e o aposto explicativo, ele deve vir com as vírgulas, ou seja, ele deve ser separado pelas vírgulas Você abre e fecha aqui com as vírgulas, beleza? Tudo bem? Esse é um aposto explicativo que todo mundo conhece Agora, preste atenção nos outros Vamos lá O jogador Garrincha era elogiado por todos Quem que era elogiado por todos? Preste atenção O jogador Garrincha Quem é o núcleo? Quem é o núcleo? Jogador Aqui eu tenho o núcleo do sujeito Caramba, e o que que vem a ser Garrincha? Vamos lá, agora você vai aprender Garrincha nada mais é do que outro aposto Só que primeiro, este aposto não vem com vírgula E segundo, ele vai ser chamado de aposto especificativo Caramba, Ramon, eu nunca ouvi falar nisso Beleza, ainda bem que você está aqui O que que é um aposto especificativo? É aquele que delimita, que singulariza o termo anterior Não entendi, vamos de novo Aqui é um substantivo comum Jogador é comum Garrincha é próprio Toda vez que um substantivo próprio dentro do termo Fizer referência a um substantivo comum Você tem aqui o aposto especificativo E não precisa de vírgula E não pode colocar vírgula Foi? Sabendo que você tem um pouco de dificuldade Ou nunca ouviu falar sobre este aposto Eu coloquei mais um exemplo A rua Santa Sofia é residencial Quem é o verbo? É Quem que é residencial? A rua Santa Sofia Quem que é o núcleo? Olha lá, o núcleo é rua Núcleo do sujeito Esse núcleo é um substantivo comum Genérico Santa Sofia está especificando Singularizando esta rua Então aqui nós temos um aposto E este aposto vai se chamar de especificativo Caramba, hein? Caramba, eu demorei 52 anos para aprender isso Olha que coisa sensacional Terceiro tipo de aposto, galera Vem comigo aqui, eu passei Meninas, carros, dinheiro Nada Interessava ao jovem Quem que não interessava? O que que não interessava ao jovem? Meninas, carro e dinheiro Isso daqui nós vamos considerar o nosso jeito composto Entretanto, observe, observe aqui Esse nada está resumindo o dinheiro Está resumindo o carro E está resumindo as meninas E aí nós vamos chamar esse nada De aposto resumitivo O que que é aposto resumitivo? É a palavra que encapsula tudo que vem antes E aí, quando isso acontecer O verbo vai concordar com o aposto resumitivo E não vai concordar com o sujeito Beleza? Está ficando claro? Vamos lá No mercado é o quarto tipo Ela comprou muitas coisas Que coisas são essas? Olha só Se eu paro aqui, eu não sei Ela comprou, gente Feijão, arroz e tomate Observe, esse camarada está aqui Enumerando as coisas que ela comprou Sim ou não? Nós chamaremos isso de aposto enumerativo O aposto enumerativo, em geral Vem após os dois pontos, em geral Então o que que é aposto enumerativo? É aquele que enumera um termo anterior Aposto resumitivo é aquele que encapsula Todos os termos anteriores O que que é um aposto especificativo? É normalmente um substantivo próprio Que se refere ao substantivo comum E o que que é um aposto explicativo? É aquele que explicou o anterior Caramba, português é muito fácil Venha para o curso preparatório passeio Se você ainda não é inscrito no canal Por favor, faz isso agora Dê um like Coloca o seu comentário aqui E divulga o curso preparatório passeio Outras dicas virão Valeu, galera! Tchau, tchau tchau! Legenda Adriana Zanotto